Por que aparece essa loja aí no mapa aí? Do que que cê tá falando? Parece que não. A loja? É desenho gigantão. É porque eu marquei ela, marquei ela. Minha ump, minha ump, minha ump. Só ump o caralho, Rocha. Olha aqui, pé primeiro então, Otário. Vamos aí. Se eu morrer, eu vou ficar muito puto, viagem. Um, two, one aqui, acho. Depeu um. Muito cara comigo, velho. Depeu outro. Tô, bro, muita gente. Oh, rino, bro. Tô, rino. Bote que peguei um e morri. Vou botar uma bala aqui, ó. Com uns quase que embaixo. O que? cadê viado, o loot daquele carinha não tinha loot não, tá? acho que queria um, pior é deu bem um lado, mas tem três lá em cima se lá eu vou pegar uma caixinha, um já subiu lá ai, tem moeda, é só eu pegar a caixinha do amor aqui, ó já, se liga nessa jogada que eu vou fazer aqui, ó, calma isso aqui, boa cadê ele? calma, calma olha que você tá muito nervoso viagem, eu tô escutando alguém aqui, velho vai, vem, vai, vem tá, porra dominando homem coisa não joga o tempo do Hum bem, pessoa Deus Ele tinha ficado uma bala e não morre, troca. Aí ia fazer uma jogada bonitinha, atacar a fumaça pra salvar o Racha, não sei o que. Os caras rushou de mim, os caras rushou de mim de lião, guiado. Toma aí, rapaz. Nobrio logo mandou um. Você é que nisso cadê o Multiplica Suílio? Ai, bicha. Nobrio botou na cara, rapaz. Esse bagulho aí você usa como no Discord, Racha? Na mesa de som, bota o áudio. É? É. Mas tu não bota as paradas na mesa de som, tu usa o efeito sonoro do Discord, não é? Não, isso aqui é na mesa. Tu tá mutado no uso, pois é que não é não. Graças a Deus, viado. Eu muntei, foi você, foi boa, foi tudo. Vocês tinham feito uma bagunça da porra esses dias aí, menino. Oxe, nós bota um rojão estralando, menino. Paca um pouco do crank dele. Fresco, fresco tá desmutado esses dias. Botou uma bateção de porta da peixe aqui, viado. E eu doido. Tem gelo, Racha? Eu não. Pega aí. Atenção no porta é da hora. Cara, o bagulho parece que é aqui dentro de casa mesmo, viado. Cê é louco. Valeu, rapaziada. 22kzão na live é nóis, família. Deixa aquele likezão. Mano, daqui a pouco eu acho que vai brotar os moleque aí também, rapaziada. Oh, senhor! Miserável, botando gemidão aí, troca. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Isso é engraçado. É a hora do cabrinho. Obrigado, mas quando tu bota isso aí, tu não pode desligar o PC não, né, Racha? Não, senão ele sai. Desgraça, Dani. Aí, todo dia tem que colocar de volta. Um carinha que chamele aqui. Chua punda. Chua punda. O cabrinho tá bom, viado. O cabrinho tá engraçado, Dani. Carinha aí, não é só a frente, Racha, Racha. Só as costas aí, Racha. Bota gelo, filho do cabronco. Acho que não tinha. Acho uma festa, Racha. Dei gelo, saco. Acho um tinta, cara. Ah, não. Essa aqui é a minha, essa aqui é a minha. Ah, morreu já. Killing spree! Anda, seu vagabundo. Você tem namorado, moça. Você tem namorado, moça. Tem moeda não pra comprar uma caçinha ali de criança? Tem mesmo. 1.400, certo? Aí, óbvio. Vou passar o bizu pra tu ainda, Racha. 1.400, tu compra aí. Uma caça, uma chave do barracas pra tu ficar full. E aí já era, irmãozão. Vai sobrar 400 moedas ainda pra tu fazer o que quiser aí. Uma caça. Opa. Puxa. A chave do barraco ainda eu comprei gelo, olha. Aí, óbvio. Ah, porra, menino. Agora, é o fofo. Vamos ali no barracão ali. Bora. Vê que é que tem pra nós. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma besoleada aqui do lado aqui, ó. Caralho, eu comprei... Foi um bagulho de... Eu comprei a chave... Caralho, eu comprei um reparador, velho. moedas, meu gelo, honra tá sem gelo, acho então, tem um sete então tem gelo pra carai tem um sete, amigão tá voltando pra onde aí? tem cara aqui em riba então, o cara tá pra cá acho que eu não vou lá não, é? não consigo jogar de carro não, meu mulador fica bugando muito aí em cima do golpão, viado, onde não matou aquele primeiro cara lá vai morrer você acha que não? tá em riba do golpão? tá, 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 tá em cima foi bem porra porra, tu também tem uma mão ligeira do carai que isso, cara, peguei nada oxe, o bagulho, alafrou tudo, mano cai, dei muito capa nesse cara de MAC-10, ó MAC-10 é muito roubado, atrapa arma de rush nunca vi uma arma de rush matada longe desse jeito aí, menino vamos pra outra casa aqui pra nós, acho vau, vau, vau aí, ó bora entra no carro aí, aproveita, pucado fogo no cu do crank, né? olha, tem uma moeda ali na ponte olha, quem atirou aqui em riba, aqui, ó o tantão, hein, tá morreu vamo aí, ó tá indo, bro meu mulador tá bugado meu mulador tá bugado bom, vamos lá vim, cara vim, cara vim, cara vim, cara aqui embaixo quem acha tá vindo aqui, ó vim, tá vim vim, vim, vim 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 Tinha mais cara por ali, mano. Valeu, família. Deixa o likezão, rapaziada. Bora aqui, bora aí. Tem cara aí, conta no passo aí, Rasha. Pula pra fora, Rasha. Tem mais um, tem mais um, Rasha. Pula outro. Calma, calma. Finaliza não, Rasha. Finaliza não, Rasha. Aí, Rasha. Aí, Rasha. Relaxa, irmãozão. O cara, porra, tem que ver o cara. Pula pra fora. Porra, não finaliza não. O cara levantou nervoso com o rato, a biada. Pula da puta, maluco. Finaliza não, acho que eu já tava vendo já, pera como. Levantando muito. É outro cara aqui, acho. Que porra eu peguei aqui, pelo amor de Deus. Tô comprando uma ca... Ó, lá em riba, lá em riba, descendo. É muito burro. Toma aí na cara. Toma aí na cara também, caiu. O que você acha? Que doente esse boteco, olha. O que porra? Que cara cagão da desgraça, viado. Tem um detalhe, compre aí um. Comprar mesmo. Finaliza minhas kills aqui só. Killing spree. Ai, velho, tem cara trocando. Esse mando um move, velho. Homem. Pega a rapada, pega. Não, salvando. Me acha. Porra, só dá pra te comprar barato, hein, mano. Não, não. O que importa? Tu acha que eu não vou voltar aí dentro, não, pra pegar meu loot, não, hein? Vem cá, que eu não vou pegar, não. Nem vi seu loot, ó. Tá, vou fazer, ser sincero. O maluco pegou e ralou, velho. Cadê seu namorado, moça? Como é que tava me atirando, viado? Como é que esse cara tava me vendo, viado? O gás tá apocando, hein? Apocando tá esse cara que tava me atirando, viado. Não sei nem onde tava, velho, troca. Tá lá na antena, será, mano? Não, não tem nada não. Casal é a L, racha. Aí da direita. Cadê o brubá, goi? Tá doido. Caralho, gira o papel, você tem que ir. Caralho, gira o papel, você tem que ir. Mate aí, mano, os caras que tavam aqui, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui em cima. Vem o movimento aí. Não é coelho com esse carro aí, senão você vai ser apagado, eu acho. Tô capa 1. Valeu, rapaziada. Quase 25 casão na live. Deixa o likezão aí, família. Só dá ali. Pede o like aí, acho, filho de rapariga. Deixa o like, rebanho de vagabundo. No, bro, o cara deu pra pouco de alfa aqui no carro. Tinha um doidão, miradão de alfa aqui também, filho. Tá onde ele? Cara, cara, deu um pau. Ah, mano, mentira que esse cara não morreu, galera. Ah, que lapada do caralho, viado. Cara, você morreu dentro do carro, velho. Pra onde tiro, velho? Não tivesse vt, no, bro. Killing spree! Cara, miserável esse aí que te matou, velho. Não, bro, na direita tá aí, ó. Tá um fordunço do crank aí, mano. Não tô indo. Ó, ó. Vixi. Cara, o bomba até aqui, mano. Uma chuva de peito aí, miserável. Tem mais aí, filho. Olha lá, não vai, só. Boa, no, bro. Quebra ele. Killing spree! Ai, bicho. Vai, vai tomar no cú, mano. Vai, tem outro cara na escola, velho. Esses caras vai tudo pular, velho. Já não pulou, filho. Cadê o fecho usada? Ai, não, vocês que deram chegar a tropa ali do mantém. Cara, não, aonde, velho? Você acha que é aqui dentro dessa casa? É dentro da casa mesmo. Viu, já foi feio. Killing spree! Tecna escada é multiplicatório! Killing spree! Olha aí, né, velho? Já é, né? Acabou de entrar na casa também. Só as costas, velho. Pega a lapada, pega! Nunca perdeu. 27 kills, bro. Vai, Boteque. Vai daí, Boteque. Um X1. Pega a lapada, bote. O X1 bate panela. Só bora, hein, tropa. Deixa o likezão. Quem confia no buoy aí, manda... Deixa o likezão bolado Cadê, mano, miserável? Deve estar aqui na antena Agora ele vai ver o que é bom Olha ele aqui Eita porra Eita, João, doido da peste Eita porra, olha aí, olha Meu irmão, não Caralho Se fudeu, né, viado Eita, acha bom da porra, viado Caralho, viado, aí é foda, rachixe